E aí, como é que você está? Tudo bem? Você está bem mesmo ou você anda cansado, desanimado? Se você está sempre cansado, desanimado, anda irritado, anda sem vontade de fazer nada, presta bem atenção. O seu cansaço pode não ser aquele cansaço normal de depois de um dia de trabalho ou depois de uma faxina. O seu cansaço pode ser sinal de esgotamento mental. Quando aquele cansaço, que seria normal, acaba se transformando em sobrecarga de cansaço. E isso te leva a um estado de esgotamento mental, uma das queixas mais comuns, hoje em dia, das pessoas. As pessoas estão sempre cansadas, um cansaço crônico, irritadas, desanimadas. E eu queria saber se você está entre essas pessoas. Você anda assim, gente? Já acorda cansado? Então, provavelmente, você já deve estar começando com sinais de esgotamento mental. Hoje em dia, o mundo está tão corrido, tão competitivo, que ter esgotamento mental está se tornando cada vez mais comum. Com toda essa correria do dia a dia, a gente nunca consegue desligar de fato, né? A gente nunca consegue relaxar. Porque mesmo relaxando, a gente está lá no celular, a gente está nas redes, a gente está acompanhando uma notícia, está vendo um vídeo. A gente nunca, nunca descansa, nunca deixa o nosso cérebro, coitadinho, desligar um pouco. E se você está se sentindo assim, sobrecarregado, sem motivação, cansado o tempo todo, quando você chega em casa, você está tão cansado que parece que a sua cabeça vai explodir, talvez você esteja realmente com sinais de esgotamento emocional. E isso porque a gente tem trabalho estressante, ambiente competitivo, pouco suporte na família, né? problemas familiares, uma vida maluca. A gente corre desde a hora que levanta até a hora que vai detar. Tudo isso leva a esse esgotamento, gente. Que também é conhecido como estafa. É como se você chegasse no seu limite, o copo transbordou. E todos nós já passamos por momentos de muito cansaço. É normal isso, gente. O que eu estou falando aqui não é aquele cansaço de vez em quando. É quando isso se torna crônico, quando essa sobrecarga se torna ainda maior. E se você percebe que a sensação de cansaço está constante e dura por meses, é importante pesquisar mais sobre estes sinais. E se for o caso, pedir ajuda profissional antes que vire uma doença mais grave. Né, gente? Tem gente que vai parar no hospital com sintomas de estafa. O esgotamento mental é fruto do excesso de atividades do nosso cérebro que resulta em bloqueio, em ansiedade, em depressão, em estresse. E como a gente acaba vivendo já no piloto automático, faz tudo já automaticamente. Às vezes nem sente que está entrando nesse estado de esgotamento. E quando vê, já está precisando de ajuda. São muitos os sintomas, gente. Olha só, sensação constante daquele cansaço. Aquele cansaço que não te deixa nunca, você já acorda cansada. Aquele vazio interior, falta alguma coisa. Aumento nas brigas, conflitos nos relacionamentos, imunidade baixa, dificuldade extrema de concentração, perda de memória, dores no corpo, sonolência. A pessoa tem dificuldade para dormir. E aí quando consegue, não dorme direito, acorda o tempo todo. E quando dorme, tem dificuldade para acordar. Aquela apatia constante, não quer fazer nada. Desinteresse, falta de motivação, falta de libido, desejo sexual. Chora fácil, irritado o tempo todo. Estes são alguns sintomas que vão causar esse desequilíbrio no nosso organismo, que vai gerar um desgaste do metabolismo e vai trazer e vai mostrar a seriedade do nosso esgotamento. E essas consequências, gente, podem ser graves, até mesmo afastamento profissional. As consequências de não buscar ajuda, quando você começa a sentir esses problemas, podem ser bem sérias. Muitas pessoas acabam internadas, até com sintomas que parecem de infarto. E pode levar ao infarto, sim. E o que pode levar a esse esgotamento mental, gente? A gente não descansa nunca, como eu falei. Às vezes as pessoas começam a se isolar socialmente. As pessoas não querem contato com as pessoas. As pessoas não conseguem dizer não, impor limites. Quando o lado da maternidade, da paternidade esgota, a busca pelo perfeccionismo, com aquela ambição excessiva que você quer mais e mais e mais ganhar dinheiro o tempo todo. Doenças crônicas, aquela dor que não te larga, vai te irritando, te irritando, te irritando. Quando o nosso ambiente de trabalho é tóxico, você já não tem nem vontade de trabalhar. Quando você se culpa em excesso por tudo e qualquer coisa. Quando você tem dificuldade para delegar, você quer controlar tudo à sua volta e isso é impossível. Sensibilidade, empatia extrema. Quando você quer, sabe, sentir o que o outro está pensando, ter o problema do outro para você. Quando você não consegue relaxar nunca. Quando você tenta ser forte o tempo todo e isso não é glamouroso, gente. Para de glamourizar essa coisa de ser guerreira. Sabe, quando você se cobra excessivamente com alto nível de exigência. Quando você não descansa, não desliga. E quando você fica excessivamente online. A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é dar uma consultada no telefone. Então, se você está se sentindo assim com alguns desses sintomas, busque ajuda, gente. Pode ser de um psicólogo, pode ser de um terapeuta. Você pode tomar florais de bate, pode fazer reiki. Ou pode buscar ajuda de psicólogo, psiquiatra. Mas busque ajuda. Porque você pode reduzir esses sintomas com simples hábitos. Com simples mudanças de hábito. Mudança de mentalidade. Mudança de comportamento. Se autocuidando, se priorizando antes da sua carreira. Existe você. Porque não adianta nada você ter aquele empregão se você estiver doente. Porque você vai ser afastado do seu trabalho. Respeite os limites do seu corpo acima de tudo. Respeite os seus limites. Com isso em mente, é muito importante entender e eliminar também o principal motivo desse estresse. Que está te levando a esgotamento. Se é problema na família, tenta resolver. Se é um trabalho que não está legal, muda de emprego. E também, gente, hábitos saudáveis. Beber água, se alimentar bem, reduzir álcool, cigarro, se movimentar. Procura fazer exercícios físicos, caminhar, andar de bicicleta, fazer uma academia. Até porque daí você já se sociabiliza um pouquinho. Ou seja, tudo que pode te trazer um bem-estar geral. E esses hábitos são um processo lento, gente. Não adianta você querer acordar hoje e falar Ok, a partir de hoje eu vou ser saudável. A partir de hoje eu vou ser zen. Não, calma com você, gente. Respeita até mesmo esse limite. É essencial que você passe por essa transição lentamente, também sem se cobrar. Um passo de cada vez. Pense positivo, mas não se preocupe, porque não é tão fácil assim como as pessoas querem nos fazer acreditar. Ah, e tudo é fácil, basta você começar. Calma. Vai com calma. Que logo, logo você vai conseguir mudar essa frequência. Pra isso, o mais importante é reconhecer que você está muito cansado. E é reconhecer que você não está bem. E reconhecer que você precisa de ajuda. Não existe nada de glamour no esgotamento. Não existe nada de glamour em ser guerreira. Essa filosofia da produtividade excessiva, todo mundo tem que produzir o tempo todo. Isso não tem nada de legal, nada de glamouroso, gente. Pare de se cobrar tanto. Você também tem limites. O seu corpo não é uma máquina. Ele vai parar se você não cuidar. Pare de se exigir tanto. Pare de exigir perfeição. Se você não deu pra fazer tudo hoje, ok, faz amanhã. Você não está sozinho, tá? Esse desconforto faz parte de uma evolução. Até pra você se autoconhecer. A gente vai sempre pelo amor ou pela dor. Então a gente acaba indo pela dor, às vezes. Sabe, busque ajuda. Sabe, se organize. Faça uma análise pra ver aonde você está falhando. Aonde você pode melhorar. Sabe, procure meditar. Relaxar. Relaxar. Se conectar com o seu espiritual. Sabe, acenda o incenso. Coloque uma musiquinha. Vá dormir com aquela musiquinha gostosa. Que você já dorme relaxado. Vai fazer uma aula de dança. Quer fazer violão? Vai lá, faz uma aula. Vai pagar mico e tudo bem, né? Porque a gente deve e pode pagar todos os micos. Sabe, começa pouquinho. 20 minutos por dia. Vai aumentando até que você se torne. Faça disso um hábito. Então, pra parar esse esgotamento. Pra passar essa fase da melhor maneira possível. É só mesmo você parar. Respirar. Pedir ajuda de amigos. Pedir ajuda profissional. Até que você consiga lidar com tudo o que precisa. Sem exceder o seu limite. Sabe, e realizar as mudanças necessárias. Pra ser mais feliz. Pra ter mais bem-estar. Pra ter saúde. E, como eu falei pra você. Não busca fazer isso sozinho. Sabe, se você está assim. Chorando, cansado, esgotado. É hora de você buscar ajuda. Certo? Não deixa isso crescer. Sabe, pra que depois você vá parar no hospital. Com infarto. Com ataque cardíaco. Com outros sintomas aí. Se cuida, gente. Leve a vida mais leve. Porque se você parar. A vida continua. A única pessoa que parou. Vai ser você. Tá certo? É isso aí, gente. Levando a vida mais leve. E sendo feliz. Respeite os seus limites. Esse é o nosso papo de hoje. Espero que tenha ajudado. Compartilha com aquela pessoa estressada. Esgotada que você conhece. Um grande abraço pra você. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Amém.